Olá pessoal, aqui é o Márcio Acabe e eu quero dar uma dica muito bacana. O canal da MonjaCoin tem um vídeo muito legal chamado Como Lidar com Isolamento. Entrem no meu canal do Youtube também, Márcio Acabe, também aproveitem para se inscrever. Eu criei uma playlist chamada Lidando com Isolamento. Foi um dos melhores vídeos que eu vi sobre isolamento até hoje. Ela fala sobre a questão das pessoas e dos familiares lidarem com essas sombras de irmão, de pai, que a gente sabe que existe. A gente tem, na família, a gente tem a maior convivência que a gente tem. Então, o lado sombra da gente, que é aquela coisa que irrita, aquela coisa de irmão que você, de repente, dá só uma palavrinha e já irrita. Isso é muito comum dentro das famílias, porque nos amigos, nos colegas profissionais, você não tem essa convivência. Então, ela dá dicas fenomenais para a gente poder ressignificar e transformar esse momento, que para muitas famílias está sendo de grandes desafios, em novos aprendizados. Então, dá uma olhadinha. Não vou conseguir nem chegar perto da gentileza, da forma como ela passa o conteúdo. E ela fala uma história muito bacana que eu vou contar aqui para vocês. Que é, ela fala o céu e o inferno. Que muitas pessoas estão nesse dilema, céu e inferno. Então, eu vou contar a história para vocês. E aí, depois vocês vão assistir, porque ela vai falar muito melhor todo o resto deste conteúdo. A história é a seguinte. Qual a diferença entre o céu e o inferno? Havia um monge que ele estava caminhando tranquilamente e encontrou com um samurai. E o samurai falou para esse monge. Falou, monge, esse negócio de céu e inferno é tudo besteira. Eu não acredito nessas coisas. Aí, o monge falou para ele. É, você não acredita porque você é bobalhão. Você não estuda, você não lê. Então, você não entende nada. Então, por isso que você não entende isso. Aí, veio aquela raiva. O samurai ficou possesso. Pegou a espada e quando ele ia atirar, o monge falou. Isso é o inferno. É quando você se deixa dominar pela raiva. Quando você deixa os seus sentimentos negativos tomarem as decisões por você. Aí, ao ouvir aquilo, o samurai embainhou a espada novamente. E o monge falou. Isso é o céu. É quando você consegue perceber as suas emoções. Mas consegue tomar a decisão de fazer o que é certo. Gente, muito bacana esse conteúdo. E esse conteúdo da monja também me lembrou um outro que é maravilhoso. Que é um TED. É uma palestra chamada Hábitos da Felicidade. De um monge tibetano. Que ele é francês. Ele é biólogo. A profissão dele de origem é biólogo. E ele foi considerado o homem mais feliz do mundo. Que é o Matheu Ricciardi. E nessa palestra Hábitos da Felicidade. O Matheu dá uma dica muito legal. Que eu tenho praticado. Mas eu vou falar. Entre ouvir e praticar. E tornar uma coisa inconsciente. Pode levar um tempo. Eu não vou falar leva muito tempo. Porque senão eu implanta uma crença. Pode levar ou pode ser uma coisa rápida. Então espero que para vocês seja rápido. Que é o seguinte. Você criar uma terceira pessoa. Então você sempre observar seus sentimentos. Você não é os seus sentimentos. Então quando você observa. Sabe aquela hora que vem uma irritação com alguém? Aí vem aquela coisa e você quer colocar para fora? Então observa. Então quando você observa que você está com raiva. Ele fala que quando você observa. Que você está ficando com raiva. Aquele sentimento já se dissipa. Pelo simples fato de você estar observando. Muito legal né gente. Espero que eu tenha ajudado. Espero que vocês permaneçam mais no céu. Porque o céu e o inferno estão dentro da gente. Gratidão. Se inscreva no canal. E compartilhe o vídeo com outras pessoas. Valeu. Tchau. . Tchau.